Bom, você não gosta de Windows modificado, mas você tem aí um sistema original e você percebe que ele tá pesado e você quer torná-lo ele Lite, chegou o Windows Tweaker, através dele você consegue, você mesmo, transformar seu Windows em Lite, então, se você quiser saber sobre esse software, não sai daí, fica até o final do vídeo aí, tá bom rapaziada? Vamos falar aqui sobre remover aplicativos, esta ação vai remover todos os aplicativos que foi instalado no sistema, incluindo na loja Windows Store, instalar o Windows Store caso você queira o Windows Store, menos as lojas, você quer manter o Windows Store, desativar o Windows Defender caso você queira desativar o Windows Defender para dar mais desempenho e você conseguir fazer algumas coisas como, por exemplo, jogar, né? Você quer jogar, você quer jogar, então, você vai estar desativando aí, você quer ativar, só clicar em ativar, tá? É, ativar Windows, que no caso você quer estar aí, é, podendo usar o sistema aí, tá? É, Windows Lite médio para a pessoa que edita, para a pessoa que usa Bluetooth, impressora, xbox, essa é a melhor opção, tá? Se você que quer, é uma pessoa como eu falei, né? Além de jogar, você edita, você trabalha com essa máquina, então é um recomendável. O Windows Lite avançado é um recomendável apenas para quem só joga, né? Essa ação vai desabilitar vários serviços, incluindo os principais serviços ativos, tais como eu falei aqui agora, Bluetooth, impressora, xbox e restauração do sistema, Windows Update. Quando você clica aqui, ele vai estar desativando todos esses, tem um acesso negado porque eu tô em um procedimento aqui, né? Eu tô em procedimento, eu ativei o Visual C, que ele vai estar, e ativei também, desativei também o VAC, se não me engano, aqui é o VAC, que é o recomendado, é, vou, até mesmo, já ativei nele aqui. É, só você encostar aqui o mouse, a setinha em cima, você vai, vai ser gerada uma legenda que vai explicar as funções de desativar o VAC, né? Que é o controle de conta de usuário, tá? Essa ação vai desabilitar o controle de conta de usuário. Essa ação aqui vai estar instalando os drives de jogos, o Visual C pra você usar o OBS Studio, pra você usar o editor de vídeo, pra você usar os jogos que usa o Visual C, né? É o menu Start, que é um outro software aí que vai estar deixando o seu Windows uma aparência melhor, mais bonito. Procedimento, ó, eu cliquei sobre ele, e, e, tá aqui instalando, né? Eu não sei se ele vai instalar porque ele tá em procedimento, mas, olha só, só cliquei sobre ele, já tá acontecendo algo aqui, ó. Ele já vai mudar a cara do meu sistema, tá, rapaziada? É, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó. É, não sei se falhou, mas essa é a função dele, é mudar o visual do sistema, tá, rapaziada? É, aqui temos, é, adicionar compacto iOS, que é pra compactar o sistema, depois de um tempo você usando o sistema, ele vai ficando pesado, o, como posso dizer, o disco local C, né, o disco rígido, né, ele vai tá compactando, vai dando mais espaço. Temos aqui desativar atraso de inicialização, é, quando você liga o computador, então ele vai ligar mais rápido, e desativar Windows Update, e ativar Windows Update, caso você queira atualizar. Então, você clicando aqui em Windows Update avançado, ele já vai, ah, aqui no caso deu sucesso negado por conta de eu estar instalando aqui o microvisual C, eu vou estar usando tudo isso aqui pra ver como é que vai ficar os processos, né, pessoal? Eu tava vendo um pouco o tempo que os processos estão alto aqui nessa, nesse sistema aqui, né, nessa máquina. É, por conta de eu também estar usando o microvisual C, também tá alto, tá? É um dos motivos também. Mas, em processos aqui, ó, tá em 83 processos, né, em CPU. Nós vamos estar usando tudo isso aqui, e vamos ver depois se vai melhorar, né, e... O sistema que eu tô usando aqui agora, a versão do Windows, do Windows 10, é a Pro, e a versão é 21H2, né? É o Windows 10 Pro, e a versão 21H2 aqui, tá ok, rapaziada? Então, olha só como é que é a interface, eu vou estar removendo o meu webcam aqui pra vocês verem melhor a interface, e os créditos aí pra RH Creator, o Red Global Gamer, da equipe RH Creator, que desenvolveu esse software aí, rapaziada. Então, eu vou continuar aqui, vou usar todas essas funções, e depois retornaremos, pra ver como é o resultado. Light médio. Bom, light médio já foi. Bom, rapaziada, uma coisa importante que eu tenho pra explicar pra vocês, quando você clicar no menu Start, All Black, All Back, quer dizer, você vem aqui no microvisual C pra achar a pasta dele, tá, rapaziada, você não ficar aí perdido. Vamos aqui acessar a pasta, tá vendo? Ele tá em procedimento, por isso que ele tá lento, tá rápido, ele tá, né? Eu pensei que tá valendo. Aqui, ó, desculpa o C, você vem aqui, você vai, arquivos de programa, aqui, arquivos de programa 86, tá? Eu errei aqui. Arquivo de programa 86, você vai encontrar essa pasta aqui, ó, Start All Black. Você clica sobre ela, sobre a Start All Black CFG, aí você consegue tá modificando a aparência do seu Windows, tá, rapaziada? Colocar esse, eu vou aplicar esse aqui, ó, olha que nós estamos no Windows 10, hein? Olha como vai mudar. Olha só o que vai acontecer, olha só o que vai acontecer. Olha a mágica que vai acontecer. Olha o que aconteceu. Né? Já mudou aqui já a aparência. Você consegue tá mudando também a barra, né, de... Aqui você consegue tá mudando, né, né, a cor dela deixa mais escuro, entendeu, rapaziada? Aí você consegue tá bem, é, configurar o que vai ser exibido, né, é, em avançado, né, você consegue tá, a redução de recurso de interface gráfica. Pronto, pessoal, voltei aqui para mostrar pra vocês o resultado final e vamos agora no gerenciamento, analisar e fazer a comparação do antes e depois, tá? Olha só o consumo de CPU e o consumo de processos. Vejam aí e façam sua própria análise. Olha só como tá aí, ó. Olha o consumo, vou ficar paradinho aqui um pouco. A utilização de CPU, processos, são de 80 processos, né, se não me engano foi 80. De 100% de CPU, teve essa queda aí.